Já de volta do nosso comercial, vamos conversar então com o nosso modelo, Jacques Pacheco. Eu falo para vocês que ele é totalmente fit hoje e é totalmente fit, porque vocês sabem, quem não sabe, mas ele fez a cirurgia bariátrica e olha, ele está muito bem, muito bem mesmo e eu fico super feliz de ver o meu amigo tão bem assim. Boa noite. Boa noite, Itaminista. Totalmente fit. O agradecimento do Fábio Augusto, né, Carvalho, né, doutor Fábio. Abraço, doutor Carvalho. Inclusive, nosso associado lá do Cicred. Associado da Cicred. Está na cooperativa, inclusive muito feliz, muito contente, não só ele, mas a empresa também dele, né, está com o Cicred, né, e assim, a cirurgia foi por uma necessidade, né, mas eu agradeço muito, né, que foi um sucesso muito grande, né, em questão de saúde melhorou muito, né, Itaminista. E recomendo, viu, pessoal. Inclusive, temos lá um convênio médico com o doutor, né, caso você não ter plano de saúde, né, ou digamos, né, o pedido de cirurgia bariátrica através, né, do sistema de saúde, né, demorar muito. O Cicred está com linhas de financiamento. E doutor Fabiano Salvador, cirurgião plástica também. Também, doutor Fabiano Salvador. Então, temos linhas, né, de financiamento pra poder estar aí, né, facilitando pra que você, né, ganhe saúde. Verdade. E não perca peso. Ganhe saúde. Porque, eu digo assim, né, porque toda a estrutura lá da Cetros, né, que é a empresa do doutor Fábio, pra todo o acompanhamento psicológico, nutricional, inclusive até professor de educação física lá, todas as orientações pra que você tenha uma vida saudável. Então, hoje eu digo, né, a Tamiris fala que eu tô fit, né, mas assim, a gente reaprende realmente a se cuidar. Então, não só, né, a parte de alimentação, que no começo, né, pós-cirúrgico, né, é uma obrigação, né, Tamiris? Verdade. Até pro organismo se adaptar, mas é uma questão mesmo de você aprender a comer, e a comer bem, e dizer, pessoal, que comer bem não é gastar muito dinheiro, não, viu? Tem formas, né, de você comer muito bem, repor tudo aquilo que o organismo precisa, né, e estar com a saúde plena, né, e atividade física, né, pessoal? Cinco e meia da manhã a gente acorda, um dia sim, um dia não, vai pra academia, e depois vai lá pro Cicred trabalhar aí, digamos, com a energia bem renovada, né? Agora, deixa eu te perguntar, viu só como nós vamos conversar sobre a Cicred, viu, gente? Mas eu entrei nesse assunto porque eu vejo que ele está muito bem, que é uma cirurgia bariátrica que deu super certo, mas deu super certo porque ele se cuida, porque tem muitas que não dão certo porque não se cuida. Você tem a, no começo tem a quantidade certa de água, né, quantas vezes você pode tomar água, de que forma que você deve se alimentar, então você se alimenta, eu acho que umas seis, sete, oito vezes por dia? Tudo fracionado e lógico, né, o sucesso de uma cirurgia é 50% paciente e 50% médico. É. Então, né, quando você faz a cirurgia, todo o corpo clínico está ali pra te atender, mas o pós-cirúrgico é muito mais importante, muitas vezes, do que a própria cirurgia. Verdade. A cirurgia é um procedimento ali, né, que eles fazem isso todos os dias, né, mas a questão do pós-cirúrgico aí é o paciente com ele mesmo, né, então é aprender, né, a se controlar, principalmente emocionalmente, pra ter um resultado diferente. Churrasco já está rolando? É, mas assim, eu vou lá, corto, dou uma garfada, aí dou uma volta, lá, mastigo, 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 Mas 20 vezes. Como de novo e assim vai, mas dá pra comer de tudo e comer muito bem. Que na verdade, na verdade, nós temos, cada colherada de comida nós temos que mastigar 20 vezes, tem que ser bem triturado. É o que ele está fazendo de correto hoje. Ah, sim, sem dúvida, a gente reaprende. A gente reaprende. E é isso. Mas vamos falar da nossa Cicred, então, que é um orgulho muito grande pra nós podermos falar dela. Abraço, presidente Jaime Embaço. Essa pandemia faz tanto a gente, né, mas eu estou com saudades aí de bater um papo com o senhor e fazer a matéria bem legal. Qualquer hora o senhor vai receber uma intimação minha. E também o doutor Fabiano Salvador está convidado para o programa para vir falar, né, sobre tudo na cirurgia plástica, já que nós falamos. E o doutor Carvalho também poder vir no programa e falar da cirurgia bariátrica, né, como um todo. Como começa e os cuidados. Vamos falar, então, da avaliação semestral que aconteceu dia 3 do 8. Como foi? Foi excelente, né. É um processo, assim, de transparência da cooperativa, né, Tamires? Porque o Cicred, né, por ser uma cooperativa de crédito, a gente presta conta, né, para os associados a cada seis meses. Então, nós fazemos essa avaliação semestral no primeiro fechamento do ano, que é o fechamento do mês de junho, né, concluímos o primeiro semestre. Então, a gente faz essa avaliação, entrega para os associados os números, os projetos da cooperativa, aquilo que está em andamento, projeções para o final desse ano e até já para início de 2022. Então, assim, ocorreu agora, né, no dia 3 do 8. Foi uma transmissão online, né, nós fizemos via o YouTube. Até mesmo porque, né, Tamires, ainda estamos com esse movimento da pandemia. Temos várias pessoas que já vacinaram, né, estão aí, né, digamos, imunizadas, mas ao mesmo tempo, né, corre ainda um certo risco... Não, os cuidados continuam. O cuidado continua, não são todos ainda que vacinaram. Então, a cooperativa acompanhando, né, esse processo não vamos ainda fazer no formato online. E depois, né, para os próximos anos, a gente vai avaliando conforme a situação. Então, fizemos, né, no dia 3 do 8, a partir das 19h30, tivemos, né, essa live, né, que teve a apresentação do seu Jaime Basso, presidente da cooperativa, juntamente com o diretor, né, executivo da cooperativa, o Moacir News, né. Então, nós tivemos, há momentos, né, de falar sobre o cooperativismo, sobre a forma de atuação da cooperativa, como a cooperativa está se posicionando, né, perante todas as condições adversas que teve, né, em 2020, 2021, e também, né, as projeções aí muito positivas, né, para o fechamento desse ano e também para o ano de 2022. Então, foi uma experiência bem interessante, um volume de participação muito maior, né, do que o início do ano, né, que nós fizemos a assembleia, também online, nós tivemos aí, né, uma participação muito interessante dos nossos associados e também, né, está lá no YouTube. Então, caso você, né, associado, associada da cooperativa que não teve a oportunidade, né, de participar no dia 3, é só entrar lá no YouTube, né, digitar se crede Vale do Piquiri ABCD Paraná-São Paulo, avaliação semestral, que vai aparecer lá, né, para você estar vendo, né, o que foi tratado em nossa assembleia. É isso que é o interessante de tudo isso, né, mesmo em época de pandemia, né, com tudo isso, ainda os números são positivos. E surpreendentes, viu? E surpreendente. Porque, assim, né, o ano passado, o ano atípico, né, 2020, nós tivemos aí uma projeção de resultado bastante, né, significativa, tendo em vista, né, do ano atípico, mas, assim, né, proposta da cooperativa no ano passado foi realmente cuidar daquilo que mais nós almejamos dentro da cooperativa, que é o capital humano. Então, nós cuidamos muito do nosso associado, pessoa física, realmente a saúde, a integridade física dele, e também dos nossos colaboradores. Então, apoiando, né, nos momentos, tanto, né, o apoio de direcionamento da saúde, quanto também a parte emocional. Então, nós fizemos esse acompanhamento. O ano passado, fechamos com resultado de 69 milhões de reais, né, em 2020. E para 2021, a projeção é muito maior ainda, né, fechamos agora o primeiro semestre, Tamires, com quase 50 milhões de reais de resultado. Foi 49 milhões, né, e uns quebrados, né, que nós chegamos de resultado. Seis meses. Então, se a gente... Isso tudo em época de pandemia. E se a gente ver uma projeção natural, chegaria, né, o dobro, 98. Mas a gente sabe que o segundo semestre de todos os anos, o segundo semestre é muito mais movimentado, e agora, né, com o crescimento da economia, né, com essa movimentação aí nova, né, pós-pandemia que já está se desenhando. Que graças a Deus já está movimentando. Exatamente. E a gente vê, né, uma probabilidade de passar aí, né, desse dobro de resultado. Então, a projeção aí acima de 100 milhões de reais aí de resultado da Sicred Vale do Piquiri. Então, muito interessante, números, resultados e a transparência da gestão que a nossa cooperativa traz para o associado. Justamente, né, nós, enquanto, né, gestores, né, de agência, temos, né, que ter os números, né, sempre, né, atualizados para que os associados que têm dúvida, né, vão lá na cooperativa e tiram suas dúvidas lá conosco, lá na mesa. Eis a vantagem de você ser um associado. Sem dúvida, também. Sem dúvida. É uma, a cooperativa, é tudo que acontece, os rendimentos, tudo mais, tudo é levado ao associado, às claras. Então, isso que é o gostoso. nós temos um presidente muito atuante, né, sempre trazendo novidades e uma cooperativa que está crescendo a cada dia. Até mesmo com a pandemia, cresceu muito e nós ficamos felizes como associado. É, também diz assim, e até, né, estive hoje, né, em treinamento, né, que nós temos hoje. Pois é, está acontecendo os treinamentos. Sim, ele acontece de forma online, né, sim. E, lógico, a gente teve que se adaptar, né, a gente sabe que a pandemia, o advento da pandemia, trouxe, né, a tecnologia, uma antecipação de 10 anos. Então, várias coisas que estavam previstas, né, para ser lançadas ao longo da próxima década, né, até 2030, trouxeram-se nessa régua para 2020. Então, tem muita tecnologia aí que se acelerou o processo. E as reuniões online, né, hoje, digamos, é o nosso dia a dia. E tivemos, né, com treinamentos com outros gerentes, inclusive gerentes de São Paulo, treineis, né, que são de outros estados, participando, né, desse movimento. E foi muito interessante, né, eles perguntaram, mas o que que tem de diferente do Cicred, né? Quais são os produtos, né, o que que é de diferente? E eu tive, né, a palavra lá para colocar o depoimento, né, para a gente colocar alguns posicionamentos a respeito de produto. E o que que eu coloquei, né, Tamir? Produto e serviço financeiro, hoje, está muito próximo, né? Então, se eu for falar de portfólio de produtos, hoje a cooperativa tem tudo que um banco convencional tem. É verdade. Mas aí, olhando, né, para um prisma, né, mas o que que mostra que o Cicred, né, ele é uma instituição próspera? O que que mostra? Mostra exatamente os cuidados que nós temos, né, com o nosso principal capital, que é o capital humano. O zelo que nós temos com os colaboradores. Ah, isso é verdade. Isso demonstra em resultados, inclusive, também em premiações. Cicred, por 10 anos consecutivos, entre as 150 melhores empresas para se trabalhar em todo o Brasil. Então, isso reforça que é um bom lugar para você entrar e seguir carreira, né, eu sou suspeito a falar, né, eu já passei de 15 anos de Cicred, abril do ano que vem, eu já faço 16 anos que eu estou na cooperativa, né, e quero me aposentar no Cicred. Amém. E assim, e outros detalhes, todos os tipos de programas que nós temos junto, né, aos associados. Os programas de boas-vindas, o programa Crescer e Pertencer para que o associado entenda como que funciona a cooperativa, entender que ele faz parte desse empreendimento coletivo. Verdade. Então, esses diferenciais. E agora, né, Tamir, nós temos, é um programa Empreenda, que é um programa que nós, que foi estruturado pela nossa central, e esse programa, Tamir, nós estamos, vamos atender microempreendedores. Então, aquelas empresas, né, pequenas, que tem o seu capital para investir, e aí muitas vezes ela chega lá, não é só, né, comprar produtos e colocar em prateleira para vender. E toda uma parte de organização, administração interna, como que essa empresa se coloca no mercado para ter visibilidade de marca, o Cicred vai dar cursos para esses associados. Olha só que maravilha. Então, nós temos aqui em Marama várias, né, empresas associadas ao Cicred, né, de todas as agências de Marama, que participarão desse programa. Inclusive, nós teremos um lançamento desse programa aqui em Marama na segunda-feira, dia 9 de agosto. Nós teremos, né, esse lançamento do programa para que os associados, né, que vão fazer parte dessa primeira turma entendam, né, como que é esse movimento dentro da cooperativa, para poder estar participando. E depois, os demais encontros todos online, né, então, também, né, experimentando também a tecnologia ao favor aí também, né, do conhecimento. E depois, teremos várias outras turmas. Então, o nosso diferencial é o quê? É estar devolvendo também para a comunidade todo o benefício que a comunidade traz para o Cicred. Então, todo o resultado, além da distribuição de sobras, a gente traz para os nossos associados essas condições especiais que, muitas vezes, ele não tem, né, recurso para fazer um curso específico e o Cicred estará lá dando todo o apoio a ele para que ele possa também, né, tomar decisões assertivas da empresa dele porque ele crescendo, a cooperativa cresce também, né. Gente que coopera, cresce. Gratuito? Gratuito. Sem custo nenhum. Aí, gente, eu vou para o comercial e volto já porque nosso papo está gostoso e muita coisa vai rolar ainda. Volto já.